E aí galerinha, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, o que que tá acontecendo, de novo Só que agora é com preguiça entre preguiça Lembra aqui do chiqueiro, o último captura de preguiça Tá tendo invasão de preguiça Vou mostrar a caixa pra vocês aqui, o que que eu vou ter que fazer Eles tão matando todas as campeiras aqui, tá a rainha e tá um pouco de campeira Vou levar pro meliponário, a rainha tá lá, ó Graças a Deus não matou a rainha E tem um monte de abelha morta, ó, embolada uma com a outra É invasão de outra preguiça Vou deixar uma isca vazia lá E vou levar essa preguiça embora Levar essa preguiça embora, antes que eles matem a rainha Vou deixar a isca lá, ó, a isca já tá aqui, ó Já tá aqui, essa outra preguiça que entra aí Senão de vez em uma eu perco até duas, né Então eu vou levar pra cima E vou dar um jeito nessa preguiça Pra vocês verem, a outra vez já tá aí que tava invadindo, né E hoje é preguiça com preguiça E aí